O velho olhar que está deu como um fim Até quando voltarei a ver Cenas de um fim Não dá mais pra me envolver Pra te ouvir Hoje eu sou um homem livre Eu aprendi Não suportes Não suportes Não me abaste Não me encontrarei Eu não vou, eu não quero te pegar Não me contarei Não me contarei Eu não quero te pegar Não me contarei Não me contarei Não me conta nem